Olá, pessoal! Olha eu aqui! Hoje, então, nós vamos fazer atividade de educação física. Mas antes, eu quero perguntar para vocês. Você já bebeu água hoje? Já comeu uma fruta? E legume? Se não, vamos dar uma olhada melhor nesse cardápio aí, hein, pessoal? Porque o nosso corpo precisa, né? Precisa, é aquele velho ditado, quanto mais colorido o prato, mais saudável é. E nosso corpo também precisa de bastante água. A gente precisa ingerir bastante água durante todo o dia. Então, prepara lá sua garrafinha para a nossa aula de educação física. E, além dessa alimentação saudável e da ingestão de água, o nosso corpo também precisa da atividade física. Mas, como que a gente vai fazer atividade física nesse confinamento, né? Não dá para a gente ir lá na rua, na praça, muito menos para a academia. Então, nós vamos fazer em casa. E eu quero que procure um desafio. Não só para as crianças, mas para a família toda participar também, tá? Para fazer esses exercícios. Então, eu vou fazer uns exercícios aeróbicos. E eu quero que vocês participem. E grave lá e me enviem, que eu quero ver toda a família participando realmente. Tá, pessoal? Nós vamos fazer esses exercícios. Eles vão aumentar um pouquinho a nossa frequência cardíaca. Mas, também, dar uma diminuída, tá? Não vai ser algo muito agitado um atrás do outro. Porque, né? A gente tem que ir devagar. A mamãe gravidinha pode participar também. Caso, né? O médico autorize. Só não precisa pular, né? Para evitar o impacto. Mas, eu conto com a sua participação também. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal? Vamos lá. Devagar. Outro lado. Agora, o pescoço. Devagar. Cabeçando. Outro lado. Muito bem. Agora, os braços. Para trás. Para frente. Que legal. Vamos preparar para... Pronto. Ritmo. Vamos lá. Com o chinelo, pessoal. Inspira para o nariz. Expira na boca. Importante. Respira direitinho também. Para contar o pique. Lá no pé agora. Undone. Aqui. Vem. Lá embaixo e lá em cima dele. Lá embaixo e lá em cima. Lá embaixo e lá em cima. Vamos acelerar. Ficarados. Então vamos lá. Lá embaixo. Lá embaixo e lá em cima. 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 Isso. Então agora que nós já fizemos esse aeróbico. Respira. Respira. Vamos lá. Vamos lá. E para finalizar então nossa aula nós vamos fazer um alongamento. Ok? Então vamos lá. Segura. Segura a mão na perninha. Puxa. Puxa. Vamos sentar e encostar lá no pé, ó. Devagar, tá pessoal? É importante ir devagar para não descer. Puxa. 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 E não encosta o queixo, tá pessoal? Evite de encostar o queixo lá no peito. Puxa. 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 Tem que ficar aí deses, tá? E não encostar o queixo. Puxa. 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 Agora o bracinho lá do lado. Puxa. Puxa. Puxa aqui. Puxa. Puxa. Outro braço. Puxa. Isso. Muito bem. Pessoal. Puxa. Puxa. Então é isso galera. galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu aguardo o vídeo de vocês, tá bom? Então, tenham um ótimo dia. Beijão no coração e até a próxima.